Música Natural de Catende, na zona da mata de Pernambuco, o escritor e professor Marcos Carneiro é agora também cidadão do Recife. Uma homenagem proposta pelo vereador Ebinho Florencio. É uma honra estar contemplando e trazendo mais novo cidadão recifense para a cidade do Recife. Marcos Carneiro é uma pessoa muito importante, ele é professor, escritor, ele coordena várias frentes de trabalho em nossa cidade há muitos anos. Então é uma honra a gente poder estar concedendo o título cidadão recifense para essa personalidade tão importante para a nossa cidade. A reunião solene no plenário da Câmara do Recife foi presidida pelo vereador Ronaldo Lopes e acompanhada por familiares, amigos e colegas do professor que fizeram questão de homenageá-lo num dia tão especial. O professor Severino, ele traz consigo toda uma história que marca a cidade do Recife e nós estamos aqui hoje para prestar essa homenagem a ele dentro desse título que é tão importante. Na tribuna, o mais novo cidadão do Recife lembrou sua trajetória na cidade e agradeceu. Para mim é um presente, eu tenho uns 60 anos e o Recife significa para mim a minha casa desses 60 anos. 44 eu vivo aqui em Recife fazendo trabalho nas favelas, dentro das escolas, nas universidades, pelas ruas, nas praças. Uma cidade tão linda, uma cidade com tanta história e que a gente aprende tanto e que pode contribuir tanto. E eu sempre dizia, se você vier para uma cidade de qualquer lugar do mundo, dificilmente você vai encontrar uma cidade tão acolhedora, tão bonita, feita o Recife. E ser filho de uma cidade dessa é um presente de Deus para todos nós. E a noite também foi marcada pela música dos cantores Cesário Timóteo. De joelhos sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. E Rude Barros. Anahiei, 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 An